Red Dead Redemption 2 acabou de ser lançado e já está fazendo sucesso absurdo, pessoas considerando o melhor jogo do ano e até mesmo o melhor jogo já criado de todos os tempos. Com um mapa super extenso e diversas coisas secundárias como missões secundárias, colecionáveis e tudo mais, conseguiu elevar o nível dos jogos, como a Rockstar sempre faz. O jogo possui um sistema muito interessante de caça e mercados e resolvi falar aqui um pouco hoje sobre os 16 animais lendários. Hoje vou falar aqui apenas dos caçáveis, ou seja, aqueles que você tem que encontrar localização, caçá-los para vender ou fazer qualquer outro tipo de coisa, então não vou falar sobre os cavalos aqui. Cada animal tem sua posição e estilo diferente de se caçar, armas certas e até mesmo o que fazer com o animal já morto, vendê-lo inteiro ou só o couro e mais coisas, como criar roupas ou chapéu ou o que tiver dentro do jogo ali tem muita coisa interessante. Lembrando, vou dar a posição de todos os animais e mostrá-los no mapa e também falar quais são as melhores armas para cada um. Obviamente esse vídeo vai ter alguns nomes de lugares e tudo mais, então se você considera isso um spoiler, bom, eu não sei, mas vamos nessa. Castor Lendário Nome original, Legendary Beaver Localização, próximo a sudeste de Butcher Creek, sul do Lago Eliso Arma, Vermint Rifle Ou até mesmo um arco. Mesmo que esses nomes em inglês sejam difíceis para você entender, vou provavelmente estar escrevendo aí na edição e colocando a foto do mapa, a localização de cada um. Então se você tem o jogo e quer caçar, só pegar a parte do mapa ali e dar uma pesquisada que você chega lá. Vamos continuar. Jacaré Lendário Nome original, Legendary Bull Gator Você só pode encontrar esse animal depois de fazer a missão Country Persuade, no capítulo 4. Então depois de fazer essa missão, você vai em boa... Caramba, como é esse nome aqui? Depois de você fazer essa missão, você vai no local que eu estou mostrando aí na tela, abaixo de Lagras, na parte esquerda de Lakai. Vai ser um animal muito forte e robusto, então ficar Close Quarters não vai ser muito fácil não. Então é aconselhável utilizar uma Sniper à distância. Visão Branco Nome original, White Bison Localização, Lago Isabela, acima do Monte Hagen e Grizzlies West Importante ir com roupas quentes, senão a vida do personagem vai drenar mais rapidamente. Sim, até isso tem no jogo. O animal geralmente aparece perto do lago congelado. Arma, o rifle mais poderoso que você tiver. Servo Lendário Legendary Book Localização, West Elizabeth Nas montanhas, a noroeste de Strawberry, norte do lago Oandila. Use um rifle, pode ser o Springfield Rifle. Tenta acertá-lo no coração, como muitos animais que vocês vão ver aqui. Carneiro Lendário Bighorn Ram Localização, a direita do lago Catail, Catail Pond, a oeste de Valentine. Mais uma vez, pega um rifle aí, provavelmente o Springfield Rifle vai servir muito bem. Tenta acertá-lo no coração e depois na cabeça, se necessário. Depois do primeiro tiro, tente ser rápido e acerte o segundo. Lobo Lendário Legendary Wolf Localização, Cotoro Springs Oeste de Ponte Bacos Noroeste do Forte Wallace Em Ambarino Springfield Rifle Com um tiro certo no coração vai ser o suficiente. Urso Lendário Barathe Grizzly Bear Localização, Grizzly's East Ao norte do lago Ocretis Run Você só pode caçar esse urso depois de fazer a missão Exit Pursuit by a Breeze Dago No capítulo 2 Arma Springfield Rifle Ou Rolling Block Rifle Com munição expressa Esse é meio forte, então vai ser necessário mais do que um tiro no coração. Alce Lendário Legendary Elk Pode ser encontrado ao sul da estação Bacos Bacos Station Na direção do Forte Wallace Ambarino Arma Springfield Rifle Com munição expressa Ou de alta velocidade Alguns tiros nos pontos vitais está feito Antílope Lendário Legendary Moose Localização, Roanoke Ridge Ao leste de Dovern Hill Ambarino Arma Carcano Rifle Use o dead eye e acerte-o no coração Em seguida no pescoço Coyote Lendário Legendary Coyote Localização, Scarlet Meadows Sudeste do Velho Moinho Arma Springfield Rifle Tente fazer um tiro limpo Pois o bicho vai tentar correr Raposa Lendária Nome original Legendary Fox Localização Mathoque Pond Norte de Rhodes Arma Vermint Rifle Tente ser rápido Se a raposa correr e se esconder Vai ser bem mais complicado Para encontrar ela de novo Javali Lendário Legendary Boar Localização Pântanos de Blue Water Use o Springfield Rifle Ou arco com flechas envenenadas Visão Takanka Lendário Localização, Sudeste do Rancho da McFarlane Em Hennigan's Stere Acerte alguns headshots com o Springfield Rifle Usando bala expressa Pluma Lendário Nome original Legendary Cougar Localização, Gaptooth Ridge Oeste de Tumbleweed New Austin Use um rifle e também leve uma shotgun Caso ele chegue em Close Quarters Depois que encontrá-lo Tente finalizar com Dead Eye ativado Porque como é um felino O felino sempre é rápido Então se chegar perto ali Se toma um hit Tá ferrado já Antílope de Pronghorn Lendário Legendary Pronghorn Localização, Rocha Rio de Lobo A Leste de Fort Mercer Em New Austin E por último, Pantera Lendária Esse é o mais complicado Vai aparecer apenas se você tiver Os 9 desafios do Mestre Caçador pronto Master Hunter Challenge Depois encontre-o na região Boulder Blade Leve um rifle e uma shotgun Porque esse é mais um felino Que são extremamente rápidos Então se eles chegarem a Close Quarters Uma shotgun vai ser extremamente necessária E se precisar ir à distância Você já vai estar com o seu rifle Então só vai Bom, são esses aí Se você tem um jogo E usou isso daqui Pra caçar e encontrar os animais Muito bom Ou se você tá aqui apenas curioso Pra saber quais são os animais lendários Muito obrigado por estar aí Assistindo um vídeo também Se inscreve aí no canal Todo mundo que curtiu E assiste os outros vídeos aí também Beleza? Deixa o like Comenta aí Que dá bastante trabalho Pra fazer esse tipo de vídeo E até mais Fui Tchau 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 Tchau